Salve galera! Douglas Panetti Narek com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um bug nessa caverna. Cara, a gente tá andando por aí. A gente tá se deparando com bug no meio do caminho, tá? A gente descobriu ontem este bug em live, tá? Por conta de um acidente. Já tem um bug aqui, tá? Mas esse aqui eu achei bem melhor e gostei mais do que o outro que eu trouxe para cá, tá galera? É bem mais seguro e não tem risco do zumbi te prender, beleza? Então se você tá chegando no canal através desse vídeo aqui, seja muito bem-vindo, tá? Já marque as notificações aí, se inscreva, para você não perder nenhuma novidade, certo? Agora ó, a gente vai fazer esse caminho aqui. Deixa eu colocar uma K47, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar o despertador, certo? Cadê? Ó, vem na maciota aqui, não precisa fazer eliminação desses zumbis, porque eles não vão ser eliminados, tá? A gente precisa primeiro destruir esse despertador aqui, ó. Então rapidão, pá! Eita, pega mano, já disse assim. Mano, despertador, despertador, pronto, ó. Explodiu, correu, tá? Aí você vai vir aqui para esse canto aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí dá para fazer a eliminação da lança de madeira, de boa. Tem que vir para cá, tá galera? Tem que arrastar os zumbis para cá. Espera aí, opa! Ó, arrastou os zumbis para cá e você vem aqui, ó. Nesse cantinho que eles não se acertam, galera! Ah, só tem um problema, esse zumbi aqui, o... o grandão aqui, ele vai te acertar com aquele gás tóxico, tá? Quando ele soltar. Mas dá para a gente fazer na lança de madeira. Vamos ver se ele vai soltar o gás? Até agora ele não soltou o gás, não, ó. Ah, caraca, que sucesso, galera! Muito bom mesmo, fazendo na lança de madeira aqui, sem gastar arma nenhuma. Vamos ver se ele vai soltar o gás? Até agora não soltou, não. Ele fica batendo na gente, ó. Muito de boa, então. Gostei, tá? Mas, se caso ele soltar o gás... Aí... Aí ele pega na gente, mas não soltou. Nenhuma vez? Perfeito, então. Foi sucesso, galera! Então agora eu vou colocar uma massa de serra aqui para dar um dano considerável dos zumbis. E para lembrar que você tem que destruir aquele casulo ali, tá? Para você poder começar aqui a fazer a eliminação deles, tá? Então vamos pegar aqui as recompensas. Mano, muito bom! Se gostou aí, galera, já deixa o likezão aí para fortalecer. Continua até o final do vídeo para você ver a estratégia até o fim, beleza? E tá tendo um bug aí também. Para quem não tá se ligando aí, tá tendo um bug secreto. Acompanha o vídeo aí, tá? Entra no grupo que tem... Boa, rapaz! Os grupos do WhatsApp, Telegram... Tá tudo aí, tá, galera? Tá tudo fixado lá, tá privado o vídeo. Mas por esses grupos aí, você vai conseguir assistir. Eu aconselho que você tá dando uma... É... Assistir lá o vídeo que eu publiquei sobre isso. Bug secreto, tá, galera? Nossa, mano, sucesso! Agora vamos fazer a eliminação do restante dos inimigos. Vou mostrar aqui como que faz, beleza? Você tem que fazer daquele jeito. Você tem que atrair os zumbis para cá, se não, vou mostrar para você, ó. Deixa eu chamar esse daqui, só para a gente fazer um teste, ó. Se você chamar eles por aqui, eles não vão travar, tá, ó. Pera aí. Vamos voltar aqui. Se você chamar eles por aqui, eles vão te acertar. Tá vendo, ó? Por isso que você tem que arrastar ele lá para o canto aqui, ó. Certo? Você tem que vir daqui para eles te baterem a partir daqui, e tal, ó. E aqui tem tipo uma espécie de uma parede visível. Caraca, mano, às vezes eu desconfio com quem free deixa esses bugs. É... Ai, caramba, me viu. Mano, eu não vou levar esse para lá, não. Vamos já fazer a eliminação desses pequenininhos aqui, ó. Aí você traz uma arminha. Deixa eu ver se eu tenho um facãozinho. Tem um cano, ó. Aí esses aqui, você faz a eliminação dele, ó. Pá! Rapidão. Beleza? Não precisa estar levando para lá. Agora... Eita, pega que susto. Vamos levar aquele outro ali, ó. Será que dá para a gente pegar ali? Ó, não dá para a gente pegar ali na maceota por causa do multículo, mas também não tem problema, não, ó. Caraca, tu é cego, hein, velho. Tu é cego, não me viu. Só trai ele para cá, sucesso. Vamos pegar a recompensa no meio do caminho. Uhul! Ah, moleque, é... Mano, vai andar aqui no mapa, é tropeçando em bug. Certo? Aí você encosta aqui no canto, que é sucesso. Sucesso demais! Olha lá, ó. Eita, pega. Deu logo, mano. Sinistra a situação. Fala se não é. Agora é só a gente fazer a eliminação dele aqui na lança de madeira, ó. Tranquileba. Sem gastar a arma, galera. Gasto de arma zero, velho. Zero? Você vai... Lança de madeira aqui, mano, não... Lança de madeira não é gasto nenhum, cara. Certo? Então vamos continuar aqui. Fazer a eliminação dele. E agora vamos atrair o outro, né, o zumbi tóxico lá, que solta o gás. Vamos ver se vai estar funcionando com ele também normalmente, beleza? Deixa eu ver aqui. Opa! Já é... Nossa, mano! Caraca, velho! Dependendo do foco que eu conseguir, eu vou colocar essa eliminação de capa de vídeo, hein, mano? Olha a capa de vídeo. Ele pulando assim. Vamos ver. Opa! Troca pra massa de serra. É aqui, ó. Vamos testar, mas dá pra gente fazer a eliminação dele só de uma... Ó, ficou nove de live, mano. Nove? Por isso que eu falo, galera. Modificação é tudo aqui no jogo, tá? Deixa eu trair ele pra cá. Ficou com nove de vida. Eu só quero testar pra ver o gás dele, tá? Se ele vai soltar o gás. Ou se ele fica só batendo, ó. Aqui dá pra gente eliminar. Ó, aparentemente ele não solta o gás. Ah, soltou. Só porque eu falei. Soltou, beleza? Então eu pensei que ele não soltava esse... Tá, pega, velho. Eu pensei que ele não soltava esse gás. Então tome cuidado justamente com esse inimigo aqui por conta disso, beleza? Galera, então aqui é só fazer esse mesmo procedimento com todos os outros zumbis que tem aqui dentro, tá? Não tem nenhum segredo. Vou chamar eles aqui. Tem uns lá embaixo, mas eu acho que vocês já entenderam como é que faz, né? Só você atrair ele pra cá. Que não tem segredo nenhum, beleza? Um vídeo bem rapidinho aqui, explicativo, mostrando pra vocês. E pra lembrar que se vocês com armas assim de corte, a gente arranca o braço dele, tá? Pode ver que a gente já arrancou o braço dele. Muito bom mesmo. Galera, então se gostou aí, deixa o seu likezão aí no vídeo pra fortalecer, beleza? Se você é novo no canal, se inscreva. Marque as notificações pra você não perder uma novidade. E os grupos é extremamente importante você tá participando aí da família Last Day. Grupo do WhatsApp, Facebook, Telegram, Discord. Porque todas as informações que às vezes a gente não consegue trazer aqui pro YouTube, que nem esse último vídeo aí que teve, tá? A gente traz lá pra esse canal, pra esses outros canais. Então se você tá lá, você sabe primeiro, tá? Beleza? Então tamo junto, fizemos a eliminação aí, bugzaço maroto, grande braço e fui!